Oi gente, eu quero apresentar para vocês o jogo com a melhor progressão que eu já vi em todos os meus 19 anos de idade. Primeiro, o jogo começa simples, ele apresenta 3 botões que vão ser usados para todo o jogo. Então, apresenta os blocos de gelo sem nem te contar uma palavra sobre eles. E aí depois, ele faz uma coisa muito louca, você derrete o gelo, pula neles, sobe em cima deles, mas quando você vai para o lado do gelo, ele não derrete. E isso vai naturalmente, ele espera que você pule, que você venha pulando desde as falhas anteriores. Mas aí você bate na parede e o fogo não pega, véi, isso é muito massa. E aí, nas missões de pular, eles sempre dão duas chances para você não morrer. O que é muito massa também para aprender, porque você vai aprender o timing e se você for bem inteligente, você vai notar que nas missões do final, esse significado muda. No começo você tem duas chances, no final é uma mecânica que você vai ter que usar. E ao contrário do gelo, quando tem a missão dos spikes, você nota que você pode morrer deles, ambos em cima ou do lado. E depois eles introduzem os gelos que queimam mais rápido, o que fica muito importante no final. E aí, introduzem uma nova mecânica. Aparece um bicho azul, você sabe que é seu inimigo, porque ele é azul e você é vermelho. Total contraste entre as cores, então ele é seu inimigo. E aí, como todo inimigo, você quer matar ele. Mas você tenta correr nele e ele não morre. Mas, quando você vê ele caindo da borda da missão, véi, que coisa boa. Aí você começa a montar estratégias. Você tira um gelinho embaixo dele, acessa o tempo e ele cai nos espinhos. Caralho, se fuder, bicho de gelo. Mas aí aparece um bicho de gelo, de fogo, que é roxo, que é o azul, que sabe que é seu inimigo, misturado com o vermelho, que é o do fogo. E aí você pensa, será que ele consegue acender o fogo? Mas na primeira missão que ele aparece, geralmente não dá pra botar ele na fogueira. Mas aí aparece a segunda missão, que ele vai lá e rouba seu fogo. Puta que pariu, que cuzão. Você acende o fogo de cima e depois sobe o fogo de volta. Caralho, que progressão, mano. E aí então aparece um bicho verde. E esse bicho verde não cai. E aí você vai lá, tenta queimar o chão deles. Eles não caem com o chão queimado, eles só vão pra bordinha. Aí, caralho, puta que pariu. O que que eu faço? Aí você vai lá e vai tentando desviar do bicho verde, né, que é um pouco mais difícil. E aí quando você tá enchendo o saco do bicho verde, aparece suítes. Você pode mudar entre as coisas que estão spawnadas e as coisas que não estão spawnadas. E aí você vê o bicho verde. E ele fica indo de um lado pro outro, de um lado pro outro, sem cair. Aí você pensa, hum, eu posso usar ele pra ativar os negócios pra mim. Aí você vai lá, libera ele e ativa o negócio pra você. E aí, tem uma mecânica de tempo que você tem que sincronizar seu movimento com o bicho verde. Você tá usando o inimigo pra o seu benefício. Velho, que coisa massa. Mas e aí, na fase 25, o fase que você só tem um tamanho de pulo, fica um saco. Porque, além de lidar com sincronizar o seu salto com o bicho, você também tem que pular no lugar certo, no momento certo. Porque você tem um tamanho de pulo. Você não vai poder pular um pouco mais baixo pra você poder fazer um pulo mais rápido. Você tem que sincronizar muita coisa e fica meio um saco. Mas de boa. Porque quando você chega no último nível, caralho, mano, que obra de arte. Você vê lá, todas as mecânicas do jogo que foram apresentadas até agora, concretizadas numa obra-prima. Você corre pro lado, pula, solta o bicho. E aí o bicho vai lá e aperta o botão pra você. Aí você pula. Aí você pula de volta. Aí você... Caralho, caralho, junta tudo. E aí você pula assim, pá, caralho. Que foda.